Essa é a aldeia, é a chave mestra que desencadeia A planta certa que sempre semeia Eu vivo essa porra e por isso eu vou sonhar Quem quer batalha pobre do rio? Sabe! Vocês estão lindos, hoje vocês são lindos Amém, isso é muito lindo, mano Demoral a gente some Não sei se você até reparou o eco do microfone Fazendo a rima boa, cala a boca e calme Salve para o gigante, atentado na palma Na palma da mão, tá toda essa decorrada Eu faço improvisada, você não sabe de nada Você começou agora, eu sei que você tem meu respeito Eu sempre respeito quem faz isso daqui direito E quem não faz também, mas se é batalha eu te mato Faço arte de fato, esse aqui é meu artefato Eu não assino um contrato, na real que isso é meu pato Se tá que você perde, isso é um fato Eu não encaixei tão bem, mas encaixo na sua cara Eu não vim pra ser comum, vim pra mandar rima rara Você é um cara que eu respeito e agora eu não abrigo Mas você começou agora, então respeita os antigos O Goste vai bater no leozinho, ele tá com o animo Você vai entrar até em pânico Porque de boneco do napalm é todo dia Vou matar é tipo o boneco Josias Já você não vai fazer, né África bambada Vou te matar meu mano, até meio psicopata Você tá ligado que você não faz não Na real, rimando você é muito vacilão Lá eu falo até do pânico, porque tem o Emílio Surita Vou te bater, te espanco É o Leozinho Surita, suave Porque você nem pega o trocadilho não Porque, rimando meu mano, certeza que eu vou na sessão Pode ir pra aqui, não é que é em segredo Você quer falar que eu sou pato, mas aqui não é cisnei negro Suave rimando meu mano, eu vou na fé Que eu vou te atropelar, deixa que o Goste embala é Parilho pra cima do Leozinho Parilho pra cima do Goste Meu zero Goste, recabeça hein filho Oi família, todo mundo Meu caso interior, eu não falo de cidade, o flow é mítico Te bato e então seu estado é crítico Você não vai fazer rimando míticas Vou te bater, eu nem levo opinião pras críticas Suave porque sem ninguém paga sem ingresso É o Leonardo da Vinci, seu frita em regresso Suave rimando eu vou falar A rima tem construção, eu ganho o Oscar Niemeyer Suave porque sem desafeto Pra se entender tem que desenhar, então chama arquiteto Rimando é meu mano, eu vou falando Porque quando eu rima aqui é metal Então arquitetano Suave você não vai fazer essa não Porque sinceramente fica na lamentação E mano agora eu sou tipo o Rod Mas vou escutar você é lamentável E olha que eu nem sou o Freud Pode falar de sufita, sei lá ou suquita Você é essa é a fita Leozinho original fanta O ghost é uma sufita Mas calma, eu chego agora Falando o caos interior Até achei sua rima da hora Eu sou o Leonardo da Vinci E você é um iludido Você é desvalorizado e ainda não é compreendido Aí não dá, você é iludido Sem maldade agora você não vai bater de frente comigo Ele falou de balé Você errou, você é bem ou feio Que adianta jogar balé se você não joga igual o Bale? Aí, eu faço direito agora Você cansa Combina com o Balec Na batalha você dança Aí, pra você não dá Você quer fazer o freestyle Mas agora eu vim pra te matar Eu falei de Bale Eu chego a todo instante Se é Bale eu sou o Cristiano Você é o coadjuvante Terceiro, 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 terceiro Remate e volta Quem tá vivo nessa batalha Realmente meu caos sempre foi interior Mas hematoma que eu deixo na sacara hoje é exterior Meu caos é interior e eu não falo de cidade Não dá pra associar a ghost com qualidade Eu vou nessa pegada no outro round Falou de balé Porque é nessa que eu vou no caminho Mostrando que você não aguenta Não ganha nem café É porque é de balé Então chega no sapatinho Eu até adivinhei de tão clichê Desculpa, mas agora eu vou ter que te bater Só quem ouviu minha batalha é seu cuzão Nada de sapatinho Você pega a Lili que é sapatão Você quer falar de sapatão Mas não manda não Por isso vou provando que no Fri você é vacilão Quer falar de sapatão Então chega em mim, cara Falo de sapatão Porque sua ideia não é clara Você fala de sapatinho Demorou ser ramela Meu caos 43 O seu pé de Cinderela Agora na batida Eu tô um soco na sua cara Você vai virar a Bela Adormecida É a Bela Adormecida É a Bela Adormecida no açoite Não é de Cinderela Te bato Você não tem boa noite Vou provar que eu vou na prova É de boa noite Cinderela Eu não tenho boa noite Agora você vai se fuder É que hoje eu tô sertanejo Te bato até o amanhecer Você vai se fuder Pode crer Então até de manhã Que eu tenho a mãe a se fuder Até o amanhecer Rima não é ideia Não tem músculo Só se fã Está falando de crepúsculo Mas ele não faz Porque rima não é secreto Vai até lá Só que sua rima É a Bela Nossa Palavras para essa batalha Galerinha Quem entendeu? Vocês entenderam? Então vamos lá Paru e para cima Do Leozinho Paru e para cima Do Ghost Leozinho Ghost 2x1 Leozinho Ooooooooh .